Oi gente, mais um vídeo especial da super parceria do dia de botei com a The Beauty Box e hoje a gente vai fazer um vídeo que eu tava louca pra compartilhar com vocês, que é um tour pela loja da Beauty. A gente tá na loja do Shop Morumbi, que é a flagship, a loja mais importante, uma das mais novas, a mais tecnológica e a mais linda. Bom, a primeira coisa que você vê quando você entra na loja é essa região, que é onde você encontra o que tá rolando de mais novo. Então, agora, no dia que estamos gravando o vídeo, tá rolando a campanha dos irresistíveis da Beauty. No dia que vocês estiverem vendo esse vídeo, vai ter outra coisa. É sempre um lugar legal pra descobrir coisa nova. E aí tem os acessórios de cabelo, que são muito focos. Eu tô amando esses aqui das pérolas. Olha, que bonitinho pra fazer coque, pra pôr aqui. Então tem coisas tipo enfeites e também tem acessórios pra ajudar a fazer penteados, tipo donuts, pra fazer aquele coque gordito. E aqui, o corner de produtinhos da Beauty, com a parte de corpo, banho e cabelo. Tem tanto tratamento quanto styling. Esses dois são dois produtos que eu gosto bastante. Que é o shampoo detox, pra fazer limpeza profunda, mara. E esse é um esfoliante de corpo, com cheiro de coco, que é uma delícia. O legal também é que, além de eles serem muito fofos, eles têm um preço bem camarada e são ótimos. Então é uma coisa legal de olhar quando vier na loja. Ó, o mais vendido. Pra concluir produtinhos da Beauty, tem também agora a novidade, que são esses kits que já vêm prontos e são ótimos para dar de presente. Cada loja da Beauty tem uma seleção um pouco diferente de produtos, uma da outra. Tanta coisa que você encontra numa loja, que você não encontra na outra e vice-versa. Aqui é o Tic, tem Dior. Aqui, né? A gente cria tudo. Tem Blancor. Tem a Bourjois, que é mais acessível. Eu amo os blushes de bolinha. A Debalm, que é mais descolada. E eu amo muito. Eu amo esse bronzer. Barca, mamama. E ele tem umas paletas ótimas com beijos. Muito, muito. Tem pela. Aqui é a Marte. Corpo e pele. Então tem Rituals. Eu amo. Rituals eu adoro. Tem um cheiro muito bom e esse é um óleo de corpo. Aí tem Eudora. E tem Newt, que eu adoro. É amor eterno. Um óleo muito grosso, que eu gosto especialmente para o corpo. E tem um cheiro tão bom. Um creme para o contorno dos olhos, que é bom. Feio, que é quando fala o corretivo craquelas. E outra, demaquilante, água micelar, para tirar a maquiagem. A seleção de produtos para o cabelo é bem legal, porque tem várias marcas profissionais, tipo Lanza, Paul Mitchell, Schwarzkopf. E aí tem ótimos produtos de tratamento. Eu acabei de fazer uma enquete aqui na loja e descobri que essa é a máscara mais vendida, power, para, tipo, cabelos que estão desesperados, precisando de ajuda. E essa aqui é uma dica que eu gosto muito, que é aquele pozinho de fazer textura e volume, que o cabelo faz o voluminho do corpo, o ruto instantâneo. Você faz assim, muito legal. Então tem vários produtos de tratamento e também de style. Muito legal, Chris Deals, que é a linha de produtos da Chris Deals do Laces & Hair. Produtos de cabelo orgânicos. E aqui é o único ponto de venda, além do próprio Laces & Hair. Então é um jeito fácil de me comprar. E aí tem muitos perfumes. Bom, tem vários produtos na loja, mas se você não encontrou o que você, queria ter uma outra opção que é Mara, que é um acesso direto ao e-commerce da The Beauty Box, onde você vai encontrar várias outras coisas que não tem aqui. E você já pode entrar no computador, escolher, comprar. E tem coisas que tem desconto no site, que não tem aqui. Daí elas já te avisam. Você compra pelo site e pode entregar na sua casa. Ou aqui na loja mesmo, busca depois de três dias. Então, por exemplo, tem Clinique, tem Chiseido, tem Eudora, quem disse Berenice, tem Bioterm. E várias coisas que você encontra no site, que não tem aqui. Daí você já compra e já resolve. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse tour na loja da The Beauty Box. E nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho